Abertura Vivos e vividas A nossa Carta do Senhor Jesus De São Fernando de Domínio Onde mais uma vez nós vamos na alegria e na graça Nos repostas e sinta a palavra do Deus E da Língua de Tia Veja atento a vossa vontade Assim na Terra como nos espera O ponto nosso de sacramento é hoje É com a área de nossas ofensas Assim como nós temos a luta de quem nos tem hoje em dia E não se deixe que saí da implicação A paz de a paz ao maior A paz do Senhor esteja sempre convosco A belts de Cristo nos reconheceram Irmãos em Revenção Padre os Henriquez dos Menores A paz do Senhor Viva 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 a paz do Senhor É de seu assento Numa cadeira de ouro Numa cadeira de ouro Não é costado o sacramento Não é costado o sacramento Eu vou pedir a respeito do santo Não dá pra ele abençoar Não dá pra ele abençoar Mas vamos ver se alcançamos Não dá pra ele abençoar Não dá pra ele abençoar Não dá pra ele abençoar Amor e Deus é namorada A cada curva uma roda A cada curva uma roda A cada roda um portão A cada roda um portão Queremos Deus Um, dois, três A cada roda um portão Um, dois, três A cada roda um portão O que você tem sempre? Um, dois, três Amém. 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 Corrido e geroso amém. Que longe abre cheiro. Corrido e geroso amém. 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 Lá na torre da Desdê 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 Para levar a Santa Cruz Eu tenho que ir embora Vamos para aqui andar A Redonda está, velho Vamos por aqui, amado A Redonda está, velho Alegria com a tristeza Não há quem queira trocar Alegria com a tristeza Não há quem queira trocar Deus o salve, Oliveira Desde a ponta até o pé Deus o salve, Oliveira Desde a ponta até o pé Bupa! 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 Estamos no mesmo lugar 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 Estamos no mesmo lugar